Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar desse vídeo pra vocês os preparativos e também a decoração e uma festa no tema Cassino Las Vegas. O que acontece? Minha sogra vai fazer há 60 anos e eu fiquei encarregada da decoração, assim, mais ou menos encarregada da decoração do salão e tal, onde vai ser a festa. Então eu tô fazendo algumas coisas pra deixar tudo bonitinho, pra decorar tudo lá. A minha cunhada, ela mora nos Estados Unidos, então ela tá trazendo algumas coisas da decoração de lá pra cá, porque lá tem várias coisas, né gente? Lá tem várias coisas diferentes e tal, então ela tá trazendo algumas coisas pra cá e eu tô fazendo outras coisas. Eu tô fazendo as lembrancinhas, que vão ser essas duas latinhas, sabe? Latinhas que a gente usa em aniversário de criança, em chá de bebê e tal. Eu vou colocar aqui dentro balinhas. Eu nunca consigo abrir isso aqui, ó. Balinhas. E ela ficou assim, deixa eu aproximar. Ficou assim, ó, tá vendo? É uma latinha e aí eu fiz ela em formato de ficha. Como eu fiz essa impressão desse adesivo pra colocar aqui? Eu comprei papel adesivo. É papel adesivo qualquer um, você pode escolher. Esse daqui é fosco, mas você pode escolher brilhoso também. E eu peguei a ilustração na internet, num site que se chama fazendonossafesta.com.br. Lá tem vários tipos, não só pra festa do tema cassino, mas também vários temas de criança. E aí eu peguei lá, salvei a imagem e eu só editei colocando o nome da minha sogra. E também aqui embaixo, 60 anos. Então eu tô fazendo essas latinhas, ó. Aqui tem isso daqui também, que é do tubete, que vai ser mais de lembrancinha. Tá vendo, ó? Ficou assim o tubete. Eu ainda vou colocar uma fitinha de setinha aqui, sabe? Aqueles fitilhos. E colocar um lacinho, vai ficar bonitinho. E aí também vou fazer garrafinhas. Eu acho que eu vou fazer garrafinhas de Coca-Cola, sabe? Aquelas pequenininhas. Porque tem as cores. E aí fica como uma lembrancinha também. Garrafinhas de Coca-Cola. E aí eu corto e colo na garrafinha, nas latinhas e tal. Tô fazendo isso agora, vou mostrar pra vocês. E aí também, hoje... Gente, ainda falta uma semana pra festa, mas eu já tô aqui me programando. Eu não comprei as garrafinhas de Coca-Cola ainda, preciso comprar. Mas já tô aqui me programando. Já separei várias coisas que eu quero usar na decoração. Vou mostrar pra vocês depois também. E vou mostrar pra vocês passo a passo enquanto eu for fazendo aqui, beleza? Se eu lembrar de mais alguma coisa, mais algum detalhe que eu preciso falar pra vocês, eu venho aqui e conto pra vocês. Pessoal, acabou ficando assim as tags das latinhas, né? Que eu vou colocar como lembrancinha. E eu coloquei papel contact nelas. Tá vendo que elas tão meio brilhosas? Por quê? Porque eu tentei fazer sem o papel, eu achei que tava saindo a cor aqui, ó. Tá vendo? Nas pontinhas. Então, eu passei papel contact em todas elas. E nos tubetes também, ó. Passei papel contact. E aí o tubete ficou assim. Esse daqui é o modelinho do tubete. E eu vou colar agora nos tubetes, né? Os adesivinhos. E nas latinhas também, esses adesivinhos aqui. Vou colar tudo pra deixar pronto. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O docinho de morango Com iogurte Aí tem leite condensado Queijo também Que é pra fazer os petiscos E aí vamos pegar água Então vamos ver se vai dar certo isso Você acha que vai dar certo, amor? Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, um dia antes da festa E eu tava aqui fazendo os docinhos Que eu vou levar os docinhos de iogurte E eu esqueci de mostrar pra vocês Me perdoem, mas eu vou explicar como foi O Felipe tá jogando, dá pra ouvir, né? Aqui ó Fiz esses docinhos aqui Que são docinhos de iogurte com leite condensado Por cima eu ainda vou colocar caldinha de morango Então eles ficam bem bonitinhos Aqui tem 39 Potinhos desse, ó E ainda a gente vai colocar calda E os negocinhos Em cima, né? As colherzinhas Aí aqui sobrou um Que eu vou deixar na geladeira Porque eu não tenho mais potinhos pra fazer E eu já mostrei pra vocês essa receita aqui no canal Mas eu vou falar aqui de novo O que você tem que usar Eu usei três potes de iogurte, ó Tem três potes de iogurte aqui Aqui são os plastiquinhos dos potinhos Um veio quebrado Por isso que eu falei que tem 39, não 40 Eu usei também um pacotinho de gelatina Sem sabor E uma caixinha de leite condensado É só bater tudo no liquidificador Você hidrata a gelatina Bate junto com os três potinhos de iogurte E uma caixinha de leite condensado É só bater e pronto Tá pronto, gente Fica muito, muito gostoso Eu já fiz aqui antes Mas eu acho legal refalar, né? Pra vocês saberem Sempre tem gente nova chegando Então E agora eu vou fazer outra coisa Que eu preciso Que fiquei encarregada Que foi de fazer alguns aperitivos Eu vou fazer queijinho com tomate cereja E azeitona Então, tipo, não vou fazer, né? Só vou montar mesmo Porque o queijo já vem pronto Tomate já vem pronto Azeitona já vem pronta Eu comprei esse queijo aqui, ó Que é queijo Minas padrão Mas você podia usar a moçarela também Eu vou cortar em quadradinhos Em cubinhos Eu comprei dois E comprei tomatinho cereja Que já tá, inclusive, lavado Que eu fiquei com medo de estragar Então eu já deixei lavado aqui E azeitona E vamos usar isso pra fazer Não tô achando azeitona Cadê você, azeitona? Ó, gente Achei aqui a azeitona Tava escondidinha no final Lá da geladeira Mas eu não vou montar agora O tomate cereja também tá aqui, ó Mas eu não vou montar Porque eu tenho medo de o queijo Ficar ressecado até amanhã Então eu só vou picar o queijo E vou deixar dentro de uma tapoazinha Porque aí eu sei que ele não vai ressecar E aí amanhã eu só monto Porque é super fácil, né? Com palito de dentro Só montar rapidinho Então eu vou picar aqui o queijo Oi, pessoal O dia da festa Sábado de manhã Agora são exatamente 8h20 O Felipe tá aqui Estamos indo pro salão Arrumar as coisas O bom é que o salão É do nosso primo Então é muito simples Muito fácil A gente só chega lá E arruma o salão mesmo Não tem horário pra chegar Nem nada A gente consegue arrumar tudo aqui, ó Tá o porta balão Lá atrás tem bastante coisa também As bebidas e tal Por isso que a gente veio cedo Pra colocar tudo pra gelar E aqui tem os docinhos, ó Que eu fiz Eu coloquei a calda de morango E aqui estão flores Que a gente vai usar Na decoração também Então é isso Quando eu chegar lá Eu volto pra falar com vocês E pra mostrar o que a gente vai Começar a fazer Take one step Like this song in my head It makes sense If you jump in my bed I see the truth in your smile I gotta swim to the isle of you We don't wanna spend this night alone Messed up, I'm gonna walk you home You'd feel the gravity of my heart Pessoal, já chegamos aqui Começamos já a montar algumas coisas Eu fui colocando algumas coisas ali Na mesa O Felipe tá pendurando As coisinhas aqui Tá dando certo, amor? Esse aqui eu acho que eu nem dei o modo Acho que eu cortei em dois Nossa E o negócio de palco pendurado? Esse é sem nada Esse é sem nada? É, tem dois Sem nada Tem bem de carro Mas eu acho que você tá colocando Muito perto, Anja Não tem mais Então, ficou ruim É, eu acho que você deveria Tirar aquele dali E tipo, fazer dessa linha Pra trás, sabe? Tentar colocar aqui, ó E aqui um Olha, gente Aqui é a mesa Aí ali atrás tem Essa cortina com LED Então quando isso liga Fica escuro, fica bem legal E ainda vai colocar Uma cortininha vermelha ali E eu vou colocar, ó Um negócio de feliz 60 anos E aqui tem a mesa Aí a mesa liga também Aí fica com aguinha Borbulhando Fica linda Com pedrinhas vermelhas E aí a decoração, né Que eu tô tentando arrumar aqui Ali eu vou colocar o candelabro Com velas Ali tem um porta-bexiga De chão Que a gente vai colocar Uns balões bem bonitos E aqui eu tô tentando arrumar Vou colocar a flor Que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Isso daqui é o que o Felipe Tá colocando no teto Aí aqui eu vou colocar Uns docinhos Que são umas balinhas Muito bonitinhas Que minha cunhada comprou Olha só São balinhas Em formato de Nota de dólar E essas daqui, ó Tá vendo? Aí eu vou só passar um pano Que tá meio sujo E aqui vamos colocar docinhos Aí aqui eu tô tentando arrumar ainda Pra ver como fica Pra ajeitar Porque às vezes eu acho que muito Fica exagerado demais Aí aqui eu vou colocar Esse daqui é o bolo Que vai na mesa do meio Que a gente tem que colocar depois E eu vou incrementar ele Com algumas coisas Aí aqui eu vou colocar As garrafinhas de Coca-Cola Aqui tem um suporte Aqui tem um vasinho Pra colocar alguma coisa também E a gente só tá começando Desse lado aqui tem Mais um vasinho E esses negócios aqui São pra tirar foto Olha que legal Muito legal Depois eu mostro Mais detalhes pra vocês Aí tem esses dois chapéus E a gente ainda tem Várias coisas aqui, ó Pra arrumar Aqui tem umas garrafinhas Aqui tem bexiga Tem várias coisas também Ali eu tava Dando um tratinho Nesse suporte também E ó como tá ficando O Felipe tá colocando as coisas CELESTIAL BODY CELESTIAL BODY CELESTIAL BODY Oh, oh Inside your heart Lies a pearl Within the smoke Our dreams reveal We're not a part Of this world I'd call you Venus Cause that's how I feel Take one step Like this song in my head It makes sense If you jump in my bed I'd see the truth In your smile I gotta swim To the I love you We don't wanna spend This night alone Man, stop, I'm gonna walk you home You'd feel the gravity Of my heart If I could I would give you the moon Say stop If I'm coming in too soon Cause I did like Celestial bodies Oh, oh Celestial bodies 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 Celestial bodies Tchau, tchau 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 Pessoal, eu já tô exausa Mas a gente acabou aqui em cima de arrumar as mesinhas E arrumar a mesa aqui do bolo Vou mostrar pra vocês como ficou Mas ainda falta arrumar a mesa de comida lá embaixo Então vou descer pra continuar lá embaixo Mas vou mostrar pra vocês como ficou o resultado A mesa vai acender depois e aí eu mostro de novo Mas é só pra aproveitar que tem assim barulho e que dá pra falar com vocês Candelabro, flores Aqui ficou os docinhos Aqui são maçã do amor, ó Numerozinhos de bingo e 60 Que é aniversário da minha sogra de 60 anos Ali a gente colocou a cortina com 60 Aqui o bolo E aqui ficaram Umas balinhas São balinhas que eu mostrei pra vocês Aqui E aqui uma flor Aí o Felipe fez De uma torrinha de cartas Aqui são cake pops De dados Achei muito fofinho E aqui ficaram os balões A gente misturou bastante os balões Então Tem vários E ali do outro lado tem outro E aqui Ficou as garrafinhas de Coca-Cola Que eu tinha feito Aqui são Pão de mel Ficou muito bonitinho, né? Que gracinha Aqui tem as balinhas de dólar E aqui vão ficar os docinhos de iogurte Que eu vou colocar depois Porque não dá pra ficar fora da Da geladeira A gente já mudou um pouco do que tava Antes não tava assim E aí acabou ficando desse jeito Aí ó Aqui ficaram os cubetes As latinhas Aqui ficaram mais latinhas Aqui a gente vai colocar mais doce de copinho E ali São As coisinhas pra tirar foto Sabe? Aquelas plaquinhas Deixei ali pra gente tirar foto Aí aqui do outro lado do salão Ficou as mesas Felipe cansado já Aí aqui tem Um negocinho de colocar na mesa Só que ele tá caindo por causa do vento E ali a gente só colocou um balão Ah, não mostrei isso pra vocês, né? O Felipe colocou no teto Tem alguns Aqui Aqui também Muito fofinho isso daqui Então, aí lá no final A gente colocou um joguinho de bingo Pra fazer um bingo Tem algumas prendas também Ó, que legal Minha sogra tem isso faz muitos anos E é muito legal Aí ali tem umas sacolas com prendas E a gente só pendurou um balão ali mesmo I would like to go there At the back of the house Where a high school teacher Caught us when making out You and me perfect strangers But really not at the same time Nothing can come between us You and me we're staying alive Alive forever Lies Pessoal, estamos na correria A gente tava ajudando na cozinha Vocês não vão me ouvir Por causa da música Mas eu tava na cozinha ajudando E aí eu não consegui mostrar pra vocês Nem gravei a parte que minha sogra chegou E a gente gritou surpresa Mas já tá tudo rolando a festa aqui E eu vou voltar pra cozinha pra ajudar mais, tá? Tô comendo aqui, ó Quer dizer, comendo ainda não Tá rolando bingo, gente Vou mostrar pra vocês Vou pegar o meu hot dog agora Cadê as crianças? Valendo Uma luva de Corno, de cozinha De Halloween Jardim, cozinha Cinco linhas, hein? Não joguem cartela fora Ó Meia, uva Não joguem Calma aí Você tem que jogar Vai no seu, Doris É isso que ele fez de novo Vai no seu, Doris Vai no seu, Doris Fala o número 7 e 0 7 e 2 7 e 5 Ganhou Agora tá valendo um pacote de bala Não é diet É pra todo mundo que tá gordinho Bala de caramelo Vamos lá Fechei no saco G50 É peraia Meia, gente E pica Música Meia, gente Música 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 Música